Desce, 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 desce A Júlia desce, mexe, senta remolente Quebra gostosinho, depois paga o catch A Júlia desce Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Tá gostosinho, depois vem paga, vem paga Vem pagando o catch Capuca, ele é braba no boquete É braba, Capuca, ele é braba no boquete Ele é braba, Capuca, é braba no boquete Mamba, chupa, não é picante, derrete 的话, não é picante, derrete Mamba, mamãe é picante, derrete Mamba, mamãe é picante, derrete Desce, 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 desce Depois paga o cat e a Julia desce Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja Tá gostosinho Depois vem paga, paga, paga Paga no cat Tá gostosinho Depois vem paga, paga, paga Paga no cat Tá gostosinho Depois vem paga, 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 paga Paga no cat Capuca, ela é braba no boquete É braba capuca Ela é braba no boquete Ele é braba capuca É braba no boquete Mama chupa Mba pica e derrete Mama chupa Pica e derrete xi J Faia Geijoba Mama chupa Pica e j derrete Mãe, 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 mãe